Oi pessoal, estou de volta. Olha o que eu achei na minha casa. Lembram das latinhas de estraça de tomate? Pois é. Um belo dia eu pintei de preto, está até saindo, e não usei mais. De verdade, pintei algumas de preto, outras de dourado, para colocar os meus lápis. E essa daqui ficou aqui, bonita, já está enferrujando um pouco, mas para mim serve. E aí, como eu pintei? Nessa daqui eu utilizei spray, mas em outras eu utilizei a tinta que eu tinha, tá? Peguei o pincel e pintei. Pode ser um rolinho? Pode. Pode ser com o dedo? Pode, tá? O que importa é a distração. E agora eu vou pintar aqui, vou tentar pintar uma borboleta e vamos ver o que acontece. As tintas que eu estou usando continuam sendo as tintas de tecido, porque são as que eu tenho. Não comprei, não vou sair na pandemia para comprar neste momento, tá? São as tintas da Acrilex, que eu tenho. Só tenho essa caneta, só tenho essas cores. Tem mais? Não, acho que talvez a amarela, ó. Amarela e a branca. Então, o meu material, basicamente, são as tintas de tecido Acrilex e os pincéis. Pincel eu tenho... deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tenho esses. Não são muitos, mas são os que eu tenho, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui uma borboleta. Se eu vou conseguir, não faço a mínima ideia. Eu vou tentar e vocês vão olhar daí, tá? Eu vou botar um colorido. Ah, eu tenho risco para isso? Não, não tenho. Vou fazer de olho, tá? Então, nem sei como vai ficar. Eu imagino assim a minha borboleta. E vou pintando do jeito que eu acho que pode ser. Vai ficar bom? Não sei. Mas eu estou distraindo? Estou. Esse é o importante, tá? Estou molhando aqui na água para trocar a tinta. Quero colorir bem essa borboleta, mas não sei se vai dar. Vou passar agora um azul. Tem um cachorro aqui do vizinho que não para de latir, tá, gente? E eu não sou muito, assim, de... Não sei tirar o som, essas coisas. Então, olha, o azul nem ficou bonito. Mas eu vou acertar. Eu vou acertar porque eu quero uma borboleta. Eu cismei. Porque eu quero uma borboleta aqui. E ela vai ficar aqui. Se ela vai ficar bonita... Não, ai, está meio tortinha, né? Mas vai ficar assim. Tá? Pelo menos vai dar um colorido na minha casa, com os meus lápis. E isso é o que importa. Não quero saber se vai ficar feio. O que os outros vão achar. Não está me importando o que os outros vão achar, não, gente. Sinceramente. A minha vida não é pautada nisso, não. Minha vida é pautada no que eu gosto, no meu lazer. Tá? Então, assim... Ai, deu um borrão aqui. Ó. E é o que importa. Se está bem, se não está. Vou tentar passar depois a tinta branca, talvez. Nem sei se vai combinar. Vou dar uma paradinha aqui, até para ver se esse cachorro para de latir. E vou continuar, tá bom? Bom, gente, agora o cachorro parou de latir, mas a minha tinta está molhada. Vou tentar usar o branco para fazer o corpinho da... Não sei se eu vou conseguir, porque está muito molhado ainda. Vou fazer bem cheio, ó. Bem cheio. Uma cor está entrando na outra. Mas... É o que eu tenho neste momento. Tá? Vai ficar feio? Não importa. O importante é que você distraia. Esse é o importante. Entendeu? Ó. Depois, quando secar, eu não tenho um pincel mais fino, tá, gente? Infelizmente, é o que eu tenho. Quando secar, eu vou melhorar aqui. Eu passo mais um branquinho. Vou esperar secar um pouquinho, que está muito grossa. Está muito grosseiro. Mas a ideia, gente, é fazer borboleta. Entendeu? Fazer aqui desse lado, ó. Posso fazer uma flor. O que importa é a distração. E não... É... O tão, tão esperado assim. Gente, voltando aqui, ó. Eu falei das flores. Eu não fiz. Estou fazendo corações, ó. Vou fazer mais umzinho aqui só. É... Para enfeitar mesmo. Entendeu? Notem que, às vezes, a tinta, eu acredito que seja mais pelo pincel, que é duro, não pegam totalmente. Mas, olha. Tem um pincel aqui, fininho, que eu vou tentar usar. Não sei se vai dar certo. Para eu poder terminar essa borboleta. Vou tentar. Então, olha. Estou usando um pincel um pouquinho mais fino. Vejam que eu estou carregando a ponta do pincel. Por quê? Porque talvez não pegue, entendeu? Então, estou carregando mesmo. Vou continuar aqui, ó. Nesse amarelo. O amarelo ainda está bem molhado. Não sei se eu vou ter êxito. Mas, vou tentar. Vejam que eu até saí um pouquinho do amarelo justamente porque está molhado, tá? E aí, eu venho para cá para o rosa. Minha mão está tremendo agora mesmo. Vou tentar acabar aqui porque o meu vídeo está cortando. Meus arquivos estão muito cheios no telefone. Está vendo que eu estou tremendo agora? Agora, mesmo assim, eu vou tentar terminar, tá? E aqui, não sei se vai pegar. Porque ainda está molhado, ó. Vou tentar passar o branco. Bom, gente. Aqui eu vou ter que esperar. Não tem jeito. Eu preciso esperar. Mas eu acho que vocês conseguiram entender que com uma latinha, ó. Eu pintei a latinha. Ela já está até soltando, né? E aqui, de verdade, eu normalmente coloco os lápis de cor. As canetinhas, né? Tudo que eu tenho, assim, é... Aqui são os pincéis. Poderia colocar também aqui as tesouras. Ui, até virou. Deixa eu ver aqui. Ó, poderia colocar as tesouras. E assim, coloque o que quiser. É verdade que é um porta-treco, né? Mas é isso. É o principal. Que vocês façam artesanato para distrair. Só isso. Beijos. Até a próxima.